Eu vou entrar ao vivo com a Daniela Sevieri, com o Costin Jr., nosso repórter cinematográfico, sobre a prisão, finalmente, do rapaz que esfaqueou a esposa, teve essa coragem de esfaquear a barriga da própria esposa, que estava grávida de sete meses e, infelizmente, perdeu o bebê. Nós descobrimos, Dani, que ele começou uma fuga alucinada e postava durante essa fuga, um mês de fuga, ficava postando coisa na internet, tirando sarro dos outros. É isso mesmo, Dani? Por favor, boa tarde para você. Boa tarde a você, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é. A sensação que a gente tem quando olha as redes sociais desse homem, porque elas são abertas, inclusive, é de que ele não estava nem aí mesmo. A última postagem que ele fez, inclusive, Lucas, foi seis dias antes da prisão. A polícia já sabia que ele estava no litoral de Santa Catarina, na cidade de Itapuá, já sabia que ele estava ali, inclusive, mas estava aguardando o cumprimento desse mandado de prisão, que ele já estava com prisão em aberto, inclusive, pelos policiais de Santa Catarina. Até porque tinha que dar o bote certo ali para que ele não fugisse novamente. Logo depois do crime, que aconteceu no dia 13 de dezembro, ele fugiu, desapareceu. E aí a polícia começou a monitorar. Porque qual que é o problema? Esse homem, além de ter matado o filho no ventre da esposa, que ele acreditava ser um menino, tinha até dado o nome, já que seria Enzo, ele depois descobriu que, na verdade, era uma menina. Ele matou porque ele deu um golpe de faca na barriga dessa esposa quando ela estava com sete meses de gravidez. E também, claro, a polícia entende que não foi só contra a vida do filho que ele tentou, mas também em relação à vida dela. Essa vítima, quando foi ouvida na delegacia, acredita que ele surtou, que ele não tinha essa intenção. O problema, Lucas, é que durante a fuga, ele continuou mandando mensagens ameaçadoras para a esposa, para a ex-esposa, né? Ele acreditava, tudo isso foi motivado por ciúmes, porque ele acreditava que ela tinha um caso com o chefe, o que não é verdade. E ele acreditava, inclusive, que esse filho seria do chefe. Mas é tudo muito contraditório, viu, Lucas? Primeiro, eu vou trazer esse vídeo, que aparece, esse vídeo desses últimos seis dias, que aparece com uma música, inclusive, e tem a legenda que ele diz assim, ó, Tô aqui esperando de peito aberto. Tem uma musiquinha, aparece ele fumando narguile. Então, assim, nesse momento tem a sensação, tá esperando o quê? Pra polícia ele disse, não, não tem nada a ver com a polícia, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas a polícia não caiu nessa, não. Ele, a polícia acredita, sim, que ele achava que ia sair impune dessa situação. Além disso, na rede social dele, tem vídeos, O último, inclusive, foi postado no dia 23 de novembro, três semanas antes do crime, de uma ecografia do bebê, que ele fala, inclusive, que esse bebê era um presente pro casal, que eles foram muito abençoados. Ele chegou a postar, em setembro de 2022, quando ele descobriu a gravidez, que eles estavam muito felizes com isso, chegou a postar um vídeo também. Mas, enlouquecido, sabe Deus por quê, por ciúme, por, enfim, por posse, ele começou a desconfiar da esposa por nada. E aí, inclusive, os vizinhos relatam que antes do dia 13 de dezembro, por várias vezes, eles ouviram o casal discutindo, e viram ele agredindo essa mulher, a Priscila, de 38 anos. A Priscila tem três filhas, Lucas. Uma de 20, uma de 6 e uma de 8. Essas agressões, inclusive, foram presenciadas na frente das filhas. Inclusive, o momento da facada. E o que chama atenção é que, logo depois do crime, ele furou os pneus do carro, acredito eu, que pra dificultar até o socorro da mulher, e fugiu. Desde então, a polícia não tinha mais nenhuma informação a respeito do paradeiro dele. Até que a polícia civil aqui de Piracuara começou a investigar o caso, começou a ir atrás, falar com um, falar com outro, e descobriu que ele estava em Santa Catarina, e foi pedido o mandado de prisão, que foi cumprido. E detalhe, Lucas, quando ele foi preso, ele estava trabalhando numa empresa de segurança. Como se nada tivesse acontecido, levando a vida normalmente. E eu quero mostrar também alguns prints que nós temos das ameaças que ele fazia pra esposa, Lucas. Nós temos um primeiro print que mostra, inclusive, ele pede perdão, mas ameaça. Ó, vamos ver ali, vou abrir também aqui os prints pra nós acompanharmos juntos. Lucas, o último, inclusive, que ele mandou, foi uma mensagem que ele aparece, a gente não consegue ver direito na foto, porque a foto está bem escura, que ele está com uma faca na mão. Ele aparece pra falar, eu estou chegando pra terminar com você, falta pouco. Fala, Lucas. Eu quero ver, a gente está mostrando aqui os prints, até pra te ajudar, porque eu estou aqui vendo esses prints, os prints que o nosso telespectador está assistindo. Realmente são revoltantes. Olha lá, as mensagens que ele manda. Olha lá. Ainda vou te buscar, que você é minha, é só minha. Você é minha e de mais ninguém. Ou seja, um homem que tem uma concepção, uma ideia do que é um relacionamento conjugal completamente deturpada. Ali, ó, mandou um vídeo. depois do crime e falou o seguinte, porque assim estou aí vagando pela rua, não paro de senhor, vou acabar ficando louco, espero que um dia a gente possa ficar frente a frente pra mim me ajoelhar e pedir perdão por ter matado nossa filha. Você sabe com um urso. Esse homem está completamente fora da realidade, ele tem que estar preso. Ele tem que estar preso. E que bom que foi preso. Essa é a grande novidade das últimas horas que chega da polícia civil, foi preso. Já falei que você é minha e ponto. E de mais ninguém. Volta lá na outra, por favor. Já falei que você é minha e ponto. E de mais ninguém. Nós temos que resolver um assunto. Aí, daí pare de incomodar a minha família. Esse assunto é eu e você. Não quis dar pra outro agora. Aguenta as consequências. O que é isso? Olha o jeito que ele fala com a mulher. Agora, aguente as consequências você e o Bruno. Ele está se referindo ao homem que ele achou que tinha sido traído com esse Bruno aí, por esse Bruno. Ela e o Bruno. Tudo o que tem que resolver é eu e você. Não é... Ah, você é fodona. Você é muito bacana na hora de ir pra outro, né? E agora vem dar de coitado. Passa pro próximo aí, que tá cheio de palavra chula que o meu telespectador não merece ouvir. Não merece ouvir. Porque ele é um sem noção, um sem educação. Tá? É isso que ele é. Aí no outro ali, tem também um outro que ele mandou uma foto. Essa foto tá meio escura, Dani. Mas você me fala. Então ele tá falando assim, eu tô chegando pra terminar com você. Falta pouco. Ele tava armado nessa foto, Dani? O que que tá acontecendo nessa foto aí? Sim. Lucas, a foto tá bem escura, mas a polícia disse pra gente que ele tava segurando uma faca. em tom visivelmente ameaçador. Tanto é que eu questionei ao delegado pelo seguinte, quando ela foi ouvida, ela falou assim, não, ele surtou. Ele disse depois que ele não tinha intenção e tal. Não tinha intenção. Mas aí depois continuou ameaçando? Continuou mandando... E detalhe, Lucas, o celular dela, ela tinha bloqueado ele. Dani. Essas mensagens eram pra filha, Lucas. Ô Dani, peraí. Até pra ela limpar a garganta, mas peraí. Ele fez sem querer. Foi isso que falaram? A facada na barriga da esposa grávida de sete meses foi sem intenção? Quem é que dá uma facada na barriga de uma mulher grávida de sete meses sem intenção? Ah, caiu, tava com a faca na mão, caiu na barriga da mulher? Que papo furado! Foi a própria vítima que falou sobre isso, gente? Eu tô muito assustado. A imagem... A nossa edição, a nossa produção aqui, eles são muito competentes. Eles deram uma clareada na imagem. Eu não consigo ver a faca, mas acredito na polícia civil. A polícia civil garante que ele mandou fotos armados pra ameaçar esta mulher. Ô Dani, foi isso mesmo que eu entendi? Eu entendi errado? A própria vítima disse que ele não queria ter dado a facada? Como assim? Eu acho, Lucas, que naquele primeiro momento nem ela queria acreditar nisso tudo, sabe? Mas depois disso, começaram a chegar as ameaças. Eu acredito que a primeira que ele mandou pra ela foi essa, pedindo perdão, pedindo que quer se ajoelhar, isso, aquilo. Mas eu também. Gente, pode estar, a pessoa pode estar o mais surtada possível. Mas em momento algum, se você sabe que a tua mulher tá grávida de sete meses, se você der uma facada, é claro que vai matar o bebê. O milagre seria justamente se não acertasse esse bebê. Mas é muito difícil, Lucas, porque pelo tamanho da barriga, já pelo tamanho dessa criança, e assim, criança que há muito tempo ele chamou de presente de Deus. Aí agora, como é que surta na cabeça dele? Ele leva a ideia de que ela estava traindo ele, que o filho seria de outra pessoa e faz tudo isso por um surto que teve? Depois vem falar que ama essa mulher? Ah, pelo amor de Deus! E agora, é claro que ela ficou com medo. E não só ela, mas a família também, Lucas. Porque, como eu disse há pouco, ela tinha bloqueado ele. Então, ele não conseguia mandar mensagem para ela, mas ele estava mandando mensagem para a filha de 20 anos. Imagina a coitada dessa jovem que já teve que ver ele esfaqueando a barriga da própria mãe, não conseguir, de repente, salvar, não conseguir evitar essa situação e depois ainda ter que receber mensagem ameaçadora do cara que fez isso, dizendo que vai voltar, dizendo, ah, eu estou indo aí. Você teve coragem de sair com outro, então agora você tem que ter coragem para encarar as consequências. Ah, pelo amor de Deus! Graças a Deus, os policiais civis incessantes aqui da delegacia de Piracuara não deram moral, porque veja, Lucas, dia 13 de dezembro o crime foi cometido. Nós estamos hoje no dia 25 de janeiro, então a gente pode dizer que um mês e meio depois ele já está atrás das grades e dessa vez vai ficar preso, porque o que ele cometeu é um ato absurdamente insano. Ele realmente atingiu a facada da barriga de uma mulher grávida, sabendo que ali tinha uma criança e sabendo que ele iria matar essa criança. justamente pelo tamanho da gravidez. Vamos ouvir, porque agora nós temos o delegado doutor Paulo, que fala, ele dá um geral a respeito das investigações e na sequência já trago o doutor Renato também, Lucas, que é o advogado adjunto da delegacia de Piracuara, que foi apresentado por nós hoje pelo doutor Paulo, que é quem cuidou mais dessa investigação em princípio. Vamos ouvir o doutor Paulo primeiro. Sem dúvida, um crime bárbaro aconteceu em fevereiro, com detalhes aí de agravantes em que o autor do fato desferiu golpes de arma branca no abdômen da vítima, que estava no sétimo mês de gestação e que, segundo o relato da vítima, a intenção dele era também acusionar a morte do feto. Então, um fato gravíssimo, depois nas redes sociais ele aí brincava que estaria impune, ameaçava a vítima, e daí com diligências aqui foram conseguidos aqui, localizados na cidade de Itapuá. E veja, Lucas, aí nós temos também o doutor Ronaldo Venceslau, que é o delegado que cuidou mais próximo desse caso, que foi inclusive quem ouviu esse homem. Perguntei pra ele o que foi que ele disse. Vamos ouvir. Uma das coisas que era apostado por ele de que ele ficaria impune é que ele estaria de peito aberto e a polícia civil ela não admite nem a prática desse tipo de crime, nem essas provocações e crimes hediondos como esse, dentre outros, eles não ficaram impune. Doutor, e esse homem, quando ele foi interrogado, ele confessou o crime? Ele optou por ficar em silêncio, até por uma situação de defesa dele, e ele optou pelo silêncio pra responder em juízo. Mas vai ficar preso? Diante dos fatos, diante dos elementos de informação que foram colhidos, diante de todas as circunstâncias, acredita-se que sim. E a gente espera, inclusive, né Lucas, que ele continue preso, continue respondendo pelo crime. Veja, nem sempre a confissão é o mais importante das provas, não. Aqui, nós temos um crime que foi cometido na frente de três testemunhas, três filhas dessa vítima. Então, essas três testemunhas podem depor contra ele, fora a própria vítima, né, de toda essa situação. Em breve, o caso deve ser encaminhado já pro Ministério Público, agora com a prisão dele, ele deve ser indiciado. O delegado tava comentando comigo, porque num primeiro momento falou-se em aborto, mas tem-se a intenção de que ele realmente queria a morte desse bebê. Então, ele pode sim responder por homicídio qualificado pela morte desse bebê de apenas sete meses e pela tentativa de homicídio qualificado também da mãe do bebê, Lucas. E é o que a gente espera, inclusive, que fique preso porque esse homem não tem a menor condição de viver em sociedade. Até sobre isso, o delegado falou que acredita-se, né, ele falou assim, acredita-se que ele fique preso. Por quê? Porque o delegado faz o trabalho dele, a Polícia Civil entrega esse homem preso, inquérito policial todo completo, nas mãos da Justiça. Agora, cabe à Justiça manter ou não a prisão desse homem. Quero crer que vai ficar preso. não tem condições de viver em sociedade um homem que faz o que fez. Então, nós estamos atentos, a Dani Sevier está atenta também a qualquer novidade, a gente traz aqui esse caso que veio da região metropolitana.